Ela dá assistência a mães carentes de qualquer nacionalidade no condado de Broward. Hoje eu vim acompanhar o trabalho da assistente social, uma das assistentes sociais desse projeto, que é a brasileira Caroline Braga, que veio visitar uma das clientes dela, que também é brasileira, a Eliane. E pra Eliane ela deu toda a ajuda, não é isso, Caroline? Desde o início, desde a gestação até o parto e continua ajudando. Exato. Como é que é feito esse trabalho de vocês? Bom, as mães elas são identificadas às vezes nos hospitais ou às vezes através de clínicas e uma assistente social chega e faz um teste, umas perguntas, um questionário e daí elas têm um número de pontos. De acordo com esse número de pontos elas qualificam pra esse programa. E como é que a Eliane chegou até você? A Eliane já não foi através do hospital, foi através da clínica, né? Ela encontrou um brochure com informações sobre o programa e me deu uma ligada e eu cheguei até ela. Quais são as maiores dificuldades de pessoas, principalmente das mulheres que chegam aqui, mulheres carentes, que não têm muita opção de emprego? Quais são as maiores dificuldades delas? As maiores dificuldades eu penso que primeiramente são financeiras, né? Muitas vezes os maridos estão aí trabalhando na pintura, no bric. As mulheres elas já têm criança e o que acontece? Criança precisa de babá, babá custa dinheiro. Ela não pode trabalhar, muitas vezes não tem trabalho. Como é que ela vai pagar uma babá? Então tem esse problema e no caso da mulher quando fica grávida, a mulher não tem uma assistência médica. Por quê? Ela não tem um social security, ela não tem seguro médico, ela não fala a língua, né? Ela não tem conexões, vamos dizer assim, que possam ajudá-la. Então, esse programa, através do Realty Mad as Healthy Babies, a gente providencia todo esse tipo de ajuda que as mães precisam. No caso da Eliane, por exemplo, a Eliane precisava de um pré-natal e não sabia onde ir, não conhecia ninguém. Tinha acabado de chegar de New Jersey aqui. Então, através do programa, eu a encaminhei para fazer um pré-natal. E depois disso, vamos providenciar como é que vai fazer o parto, como chegar até a assistência social para poder ajudá-la a pagar o parto, no caso. E depois que ela teve o parto, eu continuo agora com parenting classes para ela. Que tipo de ajuda você dá, Eliane? Estou vendo que você tem aqui vários objetos, brinquedos e tal. São doações? Você ajuda através de doações? A gente também ajuda as mães através de doação, de roupas, de alimento, se necessário. Que são doados diretamente para a entidade, é isso? São doados. Nós vivemos de doações, é uma entidade non-profit, né? E nós vivemos basicamente de pessoas que fundam o programa e doações também, particulares. Então, eu vim aqui hoje para a gente acompanhar essa visita. Vamos lá? Agora nós estamos chegando aqui na casa da Eliane. A Carolina veio visitá-la hoje. E já veio aqui com uma bebezinha linda. Olha quem está aqui, a Mahali, Eliane. Bom dia, vamos entrar? Vamos. Bom, e agora chegamos aqui no quarto da Eliane, que também é o quarto da Mahali, que é essa coisa fofa sentada aqui no troninho. Como é que foi essa descoberta? Essa clínica eu fui para fazer o teste de gravidez. E daí eu conversando com as meninas lá, com as técnicas de enfermagem, aí elas me falaram, você já sabe onde vai consultar? Aí eu disse que não, porque eu não sabia nada, né? Nem onde eu teria que ir pela primeira vez, nada. Eu sabia nada. Aí ela me deu um folhetinho, e no panfleto falava que é um programa que ajuda as mães, né, dá informações, leva até o pré-natal. E daí eu me interessei. E qual era a sua maior dificuldade naquele momento? Olha, a minha dificuldade é porque eu só trabalhava aqui dia e noite, então eu não sabia nada. Que tipo de trabalho? À noite eu trabalhava em um hotel e durante o dia limpava a casa, e à tarde um office. Então eu não sabia nada. Eu engravidei, tipo assim, não foi uma gravidez planejada, então eu tava por fora de tudo, não sabia nada. Quantas mães você atende por dia? Tem uma ideia? Bom, eu tenho uma lista de 12 a 15 famílias, né? Então eu tenho que atender essas famílias... Só brasileiras, não? Não, eu tenho americanas e hispanas também, né? As brasileiras, por enquanto, são minoria justamente por elas não saberem do programa, tá? Tá. Então, eu tenho mais hispanas e americanas do que brasileira, né? Desde os três meses de idade, a gente já encoraja as mães a colocar os bebês de barriga pra baixo. Pra quê? Pra fortalecer os músculos das costas, as pernas, tudo aqui, né? É um exercício que a criança precisa fazer de três meses em diante, né? Quanto tempo, normalmente, você passa com as mães, assim, em cada visita dessa? Em cada visita, varia entre uma... O normal seria uma a duas horas, máximo. Mas, dependendo da necessidade da mãe, eu preciso ficar, às vezes, metade de um dia. Você pode inventar. Por exemplo, nós temos aqui... O que nós ensinamos pra criança... O sentido de espaço, né? Ela vai começar... A gente ensina pra ela. Então, aqui já vai a primeira técnica. Você chama a atenção da criança. Mahali! É o passo um. O passo dois, você mostra pra criança o que você quer que ela faça. Ei, Mahali! Ei, Mahali! Que fio! E aí, né? Tirar, 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 aí você põe um em cima do outro. E assim, você vai ensinando a criança até ela aprender. O passo um, você mostra, chama atenção. O passo dois, você mostra pra ela o que você quer feito. O passo três, você dá pra ela e deixa ela fazer, ajuda ela a fazer. E o passo quatro, quando ela consegue fazer, você... Nós temos aqui também uma outra atividade. É o meu telefone, não se preocupe. Ensinamos a criança também esse conceito de dentro e fora. Dentro e fora. Ela tá distraída, porque tem muita coisa colorida pra ela. Muita coisa. Esse relacionamento mãe-criança é extremamente importante. Desde a hora que a criança nasce, nós somos seres criados pra relacionamento. É muito importante a intimidade da mãe e do pai com a criança. Os pais são os primeiros professores das crianças, né? Então, como ele vai ser e como ele vai se relacionar com as pessoas e com o mundo ao redor dele, depende muito da forma como a mãe se relaciona com a criança desde que ela nasce. Tchau, tchau.